MÚSICA Milhares de pessoas renderam-se à voz e simpatia da fadista Cuca Roseta num concerto que encheu o Largo do Tribunal em mais uma edição da Feira Popular de Loulé. Este público foi maravilhoso, era realmente, este Largo é lindíssimo, com as árvores e ímos vendo algumas pessoas sentadas, outras de pé, cheio de gente, muito boa energia, receberem-nos com um carinho enorme, foi espetacular, adorei mesmo. A intensidade do fado é para Cuca Roseta, ponto de partida para a partilha de emoções e de boas energias. O fado é triste, o fado é saudade, no fim é vida, em liberdade. Transmitir alegria, transmitir energias positivas, especialmente com o fado, às vezes as pessoas acham que o fado é só triste, o fado não é triste, o fado é intenso, é interior, é sentimental, é nostálgico e dentro disso existem muitos sentimentos maravilhosos que devem ser partilhados nestes momentos. O fado é realmente um mistério, não se percebe como é que o fado faz sucesso no mundo inteiro sem conhecerem a letra. Eu canto para pessoas que não percebem nada e que choram e que às vezes se emocionam até mais do que nós os portugueses que percebemos o poema e é realmente mágico poder cantar uma música que não tem fronteiras, que é de alma para alma, acho que é muito mais profunda, não é superficial. Gosto da Cucar Roseta, vim cá por causa disso, não é? De qualquer modo, a feira está aqui quase dentro de casa e como já é tradição, viemos sempre dar uma voltinha. Gostou a ser bom e ela é fantástica, toda a gente sabe, não é? Que ela é uma ótima cantora. Eu gosto muito dela, gosto de ouvir. Eu gosto muito da Cucar Roseta, é uma bela cantora e vejo para o público que está aqui, que isto está sempre cheio, mas hoje então está... e a noite está adorável. Boas energias não faltaram nesta 26ª edição da Feira Popular de Loulé. Sob o lema Saberes e Sabores, Artes e Tradição, de 12 a 16 de julho foram cinco noites quentes de verão de um certame que traz muita música, animação para todas as idades, artesanato, produtos regionais como o mel e o medronho, petiscos típicos como o xarém e doces regionais como os irresistíveis folhados de Loulé. Quantos folhados é que vai vender esta noite? Estou a pensar em vender uns 400 ou 500. Acho que o Loulé ultimamente tem feito eventos, tem trazido muita gente para vir visitar esta cidade e isto é muito bom para todos os comerciantes. Já provei o bacalhau abrajo, farinheira de ovos, salada de polvo, camarões fritos, tudo um pouco. Acho que nunca tinha provado assim coisas tão boas, mas todos os anos nesta varinha há coisas boas. Está muito agradável, é um bom espaço, gostámos muito, viemos até aqui ver esta noite, e gostámos muito, estamos a gostar muito, está muito agradável. Adoro tudo, o artesanato, tudo. É reencontrar pessoas de Loulé, porque eu estou a morar em São Moraes, e então é agradável vir dar um passeio cá. Eu gostei mais é das diversões que andam aqui para as crianças, para brincarem, as músicas, as lojas, tudo. Adoro, adoro muito a Fera Poblada. Já encontrei muitos amigos, e já encontrei a minha melhor amiga, e brinquei com ela no trampolim, aliás, no insofável. O que é que gostaste mais até agora? Brincadeiras. Como é que estão a ser? Vícios, fantásticas. É importante para todos, para quem vive, para quem nos visita, para o comércio, como disse, é importante para tudo. Porque é uma maneira do público em geral, conhecer um bocadinho da nossa cultura, da nossa terra. Com a entrada livre, a Feira Popular recriou o certame, que entre 1946 e 52, decorreu no atual Parque Municipal de Loulé. Como nesses tempos, hoje a Feira é um sucesso, e atrai cada vez mais visitantes. Um evento a não perder, que regressa em julho de 2018. Então, eu vou pensar, eu vou pensar, como é o amor de todo. Eu vou pensar,